Interação da planta medicinal com medicamentos. Eu sou a professora Katrin Gritzmacher e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco como funciona essa interação da planta medicinal com os seus medicamentos. Mas antes disso, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, curte esse vídeo e compartilha ele com seus amigos. Porque eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Então, você toma planta medicinal, chá ou tintura ou comprimido de planta medicinal, mas você também utiliza seus medicamentos tradicionais, os medicamentos sintéticos, os medicamentos industrializados. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque não é todo chá, não é toda planta medicinal que a gente pode utilizar ao mesmo tempo com outros medicamentos. Porque acontece sim a interação medicamentosa. E existem diversas plantas que podem atrapalhar a absorção do seu medicamento industrializado que você toma. E existem várias plantas que podem aumentar a toxicidade do seu medicamento também. Então, a gente tem que tomar um cuidado aí e ver qual é o medicamento que você está tomando e qual é a planta medicinal que você está tomando. O ideal é que jamais você utilize planta medicinal e o seu medicamento ao mesmo tempo. Por exemplo, tomar o seu comprimido com uma xícara de chá. Você jamais deve fazer isso. No mínimo, você tem que deixar uma hora de intervalo entre o seu medicamento e o seu chá ou a sua tintura ou o seu comprimido de algum medicamento fitoterápico de planta medicinal. Porque acontece essa interação. Quanto maior o espaçamento, melhor. Se você puder deixar duas, três, quatro horas de intervalo entre o seu chá e o seu medicamento, melhor. E não é só com o medicamento que a planta medicinal interage. Ela pode interagir com a outra planta medicinal também. Por exemplo, você toma um chá para dor de estômago e você toma um chá para suas dores. Não é legal você utilizar esses chás perto um do outro porque também pode interagir. Então, quando você faz tratamentos diferentes com ervas medicinais, o ideal é que você também dê um espaçamento de, no mínimo, uma hora entre um chá e outro, ou entre uma tintura e outra, ou entre um comprimido de planta medicinal e outro. Dê esse espaçamento de, no mínimo, uma hora. Se puder ser mais, duas, três, melhor ainda. E para você ter uma melhor ainda absorção dos princípios ativos da sua planta medicinal, o ideal é que você não utilize o seu chá ou a sua tintura com alimentos. Não faça o tradicional chazinho com bolo, se você quiser as propriedades medicinais desse chá. Então, longe da alimentação, também é o mais indicado. Então, se você toma o chá, pelo menos uma hora antes ou depois das refeições. Entendeu? Então, vamos cuidar para não ter essa interação medicamentosa. Então, no mínimo, uma hora de diferença entre um chá e outro. No mínimo, uma hora de diferença entre o seu chá, sua planta medicinal, com o seu medicamento sintético. E, no mínimo, uma hora de diferença entre o chá e a refeição. Mas, lembrando, mais uma vez. Não é todos os chás que você pode tomar com qualquer medicamento. Mesmo tendo esse intervalo de uma hora. Tem alguns chás que são contraindicados para serem utilizados com determinados medicamentos. Certo? Então, sempre é legal você estudar, você ter o conhecimento para não trazer nenhum malefício para a sua saúde. E lembre-se que eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos. Curte ele também. Mas, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho.